Olá família maravilhosa, muito boa tarde. Hoje é dia 27 de 11 de 2020. Esse é exatamente meio dia e 33. Estou em hora de almoço e resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Aconteceu realmente um apocalipse em São Carlos. Não é exagero dizer que foi um apocalipse. Realmente aquela localidade ficou completamente destruída pela força de, entre aspas, uma chuva que houve. Choveu, é 140 milímetros em apenas uma hora. É claro que isso não é uma chuva. Provavelmente foi uma tromba d'água. A situação ficou, o local ficou em estado de emergência. E eu vou mostrar pra vocês cenas absurdas, cenas do fim dos tempos. Isso não é normal. São Carlos, lembrando que São Carlos não fica na capital de São Paulo e sim no interior. De acordo com os moradores de São Carlos, nunca aconteceu algo assim. Relato de quem mora lá. Realmente foi algo apocalíptico. A situação ficou muito crítica. Carros foram arrastados como se fossem brinquedos de plástico. E não é normal esse tipo de enchente, de tempestade naquela região, naquela localidade. Até mesmo sendo na capital também não é normal. Porque a agressividade das águas, ou seja, a quantidade de água caída em poucas horas, em pouco tempo, foi algo surreal, algo espantoso. Então vamos às informações. Informações mais atualizadas. Eu tenho vários vídeos pra mostrar pra vocês e várias fotos também. E o nosso canal informa ao público sobre esses eventos. Equipes realizam limpeza após destruição por chuva em São Carlos. Essas cidades enviam ajuda. A tempestade aconteceu ontem, tá? Dia 26, houve granizo em um volume de água absurdo e causou vários alagamentos. De acordo com o nosso grupo Olhos no Céu, eu vou mostrar pra vocês uma infinidade de fotos e vídeos de como a situação ficou por lá. Zona de guerra. Realmente foi uma catástrofe. Tá? Uma catástrofe. Que aconteceu ontem em São Carlos. E, meus amigos, observem. O asfalto foi completamente arrancado. Pra quem já é inscrito mais antigo, o canal não se espanta tanto, porque eu venho falando que esse tipo de fenômeno vai ficar cada vez pior, tá? E vai ficar cada vez... vai ficar normal. Vai ficar frequente esse tipo de fenômeno. Observem essa van tombada. Observem as placas de asfalto arrancados. Os carros... O carro de cabeça pra baixo. Até mesmo o apresentador da Atena ficou apavorado quando viu a situação. Essa loja, ela foi completamente destruída. Muitas pessoas perderam, muitos comerciantes perderam. Por causa da Black Friday. Vou mostrar inúmeras fotos e vídeos pra vocês. O asfalto foi praticamente limpo, como vocês podem ver. Muita lama também. Isso aconteceu ontem em São Carlos. Zona de fim do mundo. Observem a escuridão, meus amigos. A escuridão. Isso foi à tarde. Parece que virou noite. Meu Deus do céu. Parece o início de um dilúvio. Igual o Senhor Jesus Cristo, né? Mencionava. Acontecerão naqueles dias eventos espantosos, não é? Então, realmente está acontecendo eventos espantosos. Vamos a mais informações. Mais fotos. Observem os carros empilhados, amassados, prejuízo total. Vários cientistas disseram, inclusive cientistas brasileiros com alta bagagem, que isso vai ficar pior, cada vez pior. Professores com a bagagem enorme, que dão aula nos Estados Unidos, em faculdades americanas, enfim. E devemos nos acostumar ao novo normal. Esse carro foi totalmente destruído. Igual aconteceu ano passado, em Iconha, no Espírito Santo. Parece que foi até perto do Iconha. Iconha até hoje não conseguiu se recuperar. Até hoje. Destruição total, o canal Olhos no Céu, o canal Conexão, o Brasil mostrando, passando as informações para vocês de forma completa. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eles servem isso. Eu vou fazer uma live, meus amigos. Vou fazer uma live só disso. Tá? Não importa. Gente pobre perdendo, gente rica perdendo. Vocês estão vendo? Carro novo, carro velho. Não importa a classe social. Todo mundo está sofrendo aí nos tempos atuais. Vocês podem ver que, mediante a força de Deus, não tem classe social, não tem dinheiro. As vias destruídas. E, realmente, o Estado, meus amigos, o Estado gasta muito para reconstruir. Gasta muito. Aí, ou seja, o país perde por causa da pandemia. Os países, não é? E ainda tem que gastar com os desastres naturais. Chega uma hora que a economia não vai aguentar. A economia quebra. Zona de guerra. Vocês estão vendo a quantidade de fotos que eu estou mostrando para vocês? Já mostrei quase umas 30. O lamaçal que ficou na cidade. Parece que é o interior mesmo. Tem muito barro, talama. Depois eu vou mostrar para vocês o comentário das pessoas que moram nesse lugar. Tudo. Nossa, meu Deus. Meu Deus. Isso aí é zona de guerra. A apocalipse aconteceu só ali. Como se o mundo tivesse acabado. Como se o mundo tivesse acabado, meus amigos. Eu vou fazer uma live só disso. Só disso. Porque o material é muito grande. Muitas fotos, muitos vídeos. Estão vendo? Aconteceu no Brasil ontem. E tem pessoas que acham que isso é normal. Que isso sempre aconteceu. É isso que é o mais triste. Isso é o mais lamentável. Tem pessoas que acham... Olha, a loja é totalmente destruída. Meu Deus do céu. Eu vou ter que resumir. Senão o vídeo vai ficar imorne. Vai ficar extenso. São Carlos acabou, pessoal. Acabou. Acabou. E vai ser daí pra pior. Eu vou ter que resumir. Quanto tempo de vídeo nós temos? Oito já? Oito minutos? Só passando foto. E tem mais. Tem mais fotos. Ó. Vou mostrar pra vocês. Tem mais informações. Mais vídeos só. Ó. Isso aqui já tem cinco vídeos. Nessa postagem. Mais vídeos. Se eu mostrar tudo, vou fazer um vídeo de uma hora. Observem. Eu vou mostrar só um vídeo. A chuva está levando os carros. Olha aí. Ah, vai bater lá embaixo. Ah, que perigo. O carro está sendo arrastado como se fossem brinquedos de crianças. Meus amigos, o que aconteceu na época de Noé está se repetindo nos tempos de hoje. tá? Mas, provavelmente na época de Noé, eu que sou um estudioso nesse assunto, os oceanos também aqueceram. E o mesmo está acontecendo aí. O que aconteceu na época de Luviano está acontecendo nos tempos atuais. Só que teremos também a presença do elemento fogo. Vários elementos estarão atuando, né? Ou seja, fogo, água, força dos ventos. Uma infinidade de vídeos. Vários carros foram arrastados. Bom. Olha só isso. Estamos vendo o poder das chuvas. Estamos vendo o poder dos ventos. Os furacões. Estamos vendo os meteoros chegando com mais intensidade e impactando com nossa atmosfera, adentrando esteroides, meteoros. como o de Santa Filomena e outros locais do mundo. Erupções solares. Orientação dos animais. Inversão do campo magnético. Animais encalhando. Tudo isso mostra que estamos aí no final dos tempos. Observem aqui no canal Conexão UFO. O comentário das pessoas. E eu também sou. Quando vocês observam os comentários. O comentário da Isabel. Morei 20 anos nessa cidade. Eu nunca tinha visto isso. E ao final dos tempos. O comentário da Isabel. Temos aqui o Ricardo. O comentário das pessoas. Vamos ver o comentário do Ricardo. Importante. Moro em São Carlos. Sempre teve enchente nesses pontos. Porém. Eu moro há 35 anos. E nunca ocorreu dessa forma. Deus tem a piedade de nós. Então ele disse que sim. Sempre choveu. Mas não dessa forma. Isso aí foi a primeira vez. Primeira vez na história. Nunca dessa forma. Já o Mauro. Em breve o mundo saberá que a Bíblia não é um mero livro de histórias. Eu tenho que concordar com o Mauro. Porque eu também sou cristão. Eu acredito na Bíblia. Boa noite. Realmente é como você falou. O clima está muito estranho. Ocorrendo diversas catástrofes em diversas regiões. Aí temos aqui. Imagine quando chegar o verão. Exato. Observe o comentário das pessoas. Meu Deus do céu. Não está nada normal. Inversão dos polos. Oremos ao Criador. Boa noite. Foi horrível. O que aconteceu aqui na minha cidade. Aconteceu isso no começo. Desse ano também. Em janeiro. E observamos que está cada vez pior. Como eu falei. Conforme o planeta aquece. Os oceanos aquecem. Vai ficar cada vez pior. Pior. Então inúmeros comentários. 99,9% das pessoas estão aí percebendo. Que estamos no final dos tempos. Amigos. Eu vou encerrar o vídeo. Peço que compartilhem a live. Peço que compartilhem. O vídeo está ok. Ah, e também eu quero aproveitar. Fazer um convite para vocês. Convidá-los. Para a live. De hoje à noite. Aqui no canal Olhos no Céu. Às 21 horas. Está ok? Vamos falar sobre. Sobre vivencialismo. Tá? Ontem eu fiz uma live no canal do Brunão. No colapso mundial. Esse aqui é o canal do Brunão. Eu, o Brunão e demais convidados. Marco Peixoto e Ailton. Tá? Eu gostaria que vocês também assistissem a essa live. A live ficou muito boa. Tá ok? E hoje à noite. No canal Olhos no Céu. Tá? Também vou discutir, muito menos com uma convidada, sobre como estocar alimentos. Tá ok, meus amigos? O Senhor aguarda a presença dos senhores em massa na live de hoje. Tá? Que o Senhor possa abençoá-los. Live hoje às 21 horas. Forte abraço e até mais. Que o Senhor nos ajude. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.